Quer se comunicar melhor numa reunião, na apresentação de um projeto, num vídeo ou numa palestra? Nesse episódio de hoje eu vou contar pra você três dicas pautadas pela psicologia e pela neurociência pra você arrasar quando você tiver que se comunicar. E detalhe, a terceira dica é super estratégica pra você brilhar em qualquer situação. A verdade é que quem fala bem, cresce, tem visibilidade, tem melhores oportunidades, tem reconhecimento, tem mais relevância, fecha novos e melhores negócios. Agora quem não se comunica bem, fica pra trás, perde oportunidades, deixa de ser lembrado, perde negócios, deixa de crescer. Então bora aplicar essas três dicas pra você arrasar. Dica número um, alterne a velocidade da sua fala. A velocidade da sua fala, ela precisa ser estratégica. É extremamente perigoso você falar devagar o tempo todo ou rápido o tempo todo. O que você precisa fazer é alternar a velocidade da sua fala. Tem momentos da apresentação, por exemplo, sei lá, você tá numa reunião e você vai ter que falar mais rápido, tem momentos que você vai ter que falar mais pausado. fazer algumas pausas estratégicas, exatamente como essa que eu fiz agora. Não dá pra ficar usando o tempo todo, senão vai parecer que você tá meio engasgado ali, mas fazer algumas pausas estratégicas pra atrair a atenção do público. Funciona assim. Vamos pensar que você trabalha com o Wilson, ok? E o Wilson vai apresentar um projeto pra você. E você é uma pessoa super estratégica pra que o Wilson possa crescer, pra que o Wilson possa, sei lá, ser promovido ou fechar esse negócio. Só que vamos imaginar que nessa apresentação, o Wilson, ele tá super ansioso, nervoso, e aí assim, meio que pra se livrar logo da situação. Porque ele tá muito, muito tempo, você vai falar muito rápido, vai falar muito rápido mesmo, pra meio que assim, se livrar da situação logo. Que imagem ele vai gerar pra você? Ou vamos imaginar que o Wilson, ele fala muito pausado. E quando ele fala, ele entona as palavras o tempo todo. Além de entonar as palavras, ele fala algo, volta o raciocínio e repete. Por que que ele faz isso? Porque ele quer que você realmente entenda o que ele falou. Meu Deus, imagina eu fazendo esse vídeo inteiro falando devagar desse jeito. Não dá. Inclusive, eu quando vou assistir vídeo no YouTube, em qualquer outro lugar, eu acelero a velocidade. Eu não sei se você faz isso ou não, inclusive pode contar aqui pra mim. Mas eu acelero, porque eu gosto do negócio mais rápido. Se eu tô numa reunião e o Wilson fica lá falando devagar o tempo inteiro, ah, sei lá, eu já pego o celular, começo a fazer alguma outra coisa, eu já, sei, abro meu notebook e começo a planejar, sabe assim? Vum, eu viajo. Então, se você não quer que o seu público viaje, que o seu público desfoque do que você está falando, é importantíssimo você alternar a velocidade da sua fala. Pensa que no seu público vão ter perfis diferentes e é sua responsabilidade se conectar com todos esses perfis. Dica número 2. Antes da dica número 2, eu já quero te convidar a deixar o seu like, o feedback que você dá, que esse conteúdo, que esse canal gera valor na sua vida. Inclusive, nesse canal, tem um monte de conteúdo aí de psicologia e neurociências aplicadas à sua comunicação para que você fale bem e influencie pessoas e cresça, tenha resultados, uau! A dica número 2 é alterne a energia da sua fala. Mesmo o esquema que eu falei para você sobre a velocidade, vale para a energia. Ninguém aguenta uma pessoa que quando está lá fazendo a apresentação dela, ela é o tempo inteiro animada, é o tempo inteiro com muita energia e sabe assim, aquela coisa. E ela movimenta o corpo o tempo inteiro, parece que até esquenta a sala, se é uma loucura e ela fala enfaticamente o tempo inteiro. Imagina eu trazendo para você esses dois pontos que eu trouxe até agora, alternar a velocidade da sua fala e já esqueci qual era o segundo mesmo? Uau! Ai, meu Deus! É muita energia. Não dá, minha gente. Do mesmo jeito que não dá para uma pessoa falar o tempo inteiro com um nível de energia mais baixo, a não ser que ela esteja conduzindo uma técnica de relaxamento profundo e que aquilo vai fazer a pessoa dormir ou vai lá para a Nárnia, vai viajar bonito. Você precisa alternar a energia na sua fala. Então, tem momentos estratégicos que você vai elevar o nível da sua energia. Tem momentos estratégicos que você vai deixar a energia mais mediana. E tem momentos que você vai abaixar, que você vai trazer algo mais introspectivo, que você vai dar uma amansada na sua voz, mas não é aquele nível de energia do início ao fim. Porque se você fizer isso, vai desconectar, a galera vai dormir na sua comunicação, na sua apresentação, ou vai ficar estressada, agitada, cansada. Porque uma apresentação que tem o nível de energia o tempo inteiro lá em cima, cansa. Eu não sei se você já foi em alguma apresentação que teve algum desses dois extremos. Ou energia lá em cima o tempo todo, ou energia abaixo o tempo todo. Fala para mim como é que foi para você isso. Sério, pode comentar aqui que eu quero ler seus comentários. E aí, é pensando nisso que nós vamos para a estratégia número 3. Use o seu corpo a seu favor. Como assim, Gislene Esquerdos? A meu corpo a meu favor? Sim. Quando você vai falar em público, é importante você usar os gestos, as suas mãos, o seu tronco. Se você está falando presencialmente, usar o palco, andar pelo espaço a seu favor. Mas eu vou trazer aqui alguns erros. Exemplo. Primeiro erro. Usar o seu corpo a seu favor não é ficar o tempo inteiro movimentando a sua mão para lá, para cá, para lá, para cá. Isso aqui não quer dizer nada, isso aqui é péssimo. Outra coisa, cuidado, de repente, com você fazendo alguns gestos e aí você fica congelado naquele gesto assim, ó. Péssimo também. A não ser que você vá fazer algum gesto que é estratégico. Vou te dar um outro exemplo. Existem três tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa é a pessoa que faz acontecer. Então, ó, eu estou usando o meu corpo a meu favor. E o gesto que eu estou fazendo a meu favor. É como se, aqui, ó, um joia, um like para a pessoa. Segundo tipo de pessoa é a pessoa que procrastina. E esse tipo de pessoa, às vezes, você tem que parar para pensar. Peraí, será que eu não estou procrastinando? Então, ó, volta. Usei esse dedo. Estou usando o corpo a meu favor. Aí, usei esse, já aproveitei e fiz um gesto de pensando. E aí, agora, eu vou para o terceiro dedo. Você está preparado para o terceiro dedo? Vamos lá. E o terceiro tipo de pessoa é a pessoa que está perdida, não sabe o que quer e não sabe o que fazer. Vai se dar mal. Então, o que eu fiz? Eu usei os gestos a meu favor. Quando você vai falar em público, quando, seja na apresentação de um projeto, dentro do mundo corporativo, seja num vídeo, você pode e deve usar o seu corpo a seu favor. E quando eu falo o seu corpo, eu não estou falando só das suas mãos, como você pode. Inclusive, eu convido você a voltar esse vídeo, esse episódio e assistir de novo, analisando a minha comunicação. pausa. Olha o que eu acabei de fazer. Eu convido você a assistir esse vídeo de novo. Eu voltei lá no passado, no começo do vídeo, a assistir esse vídeo de novo e me analisando do tipo, enquanto o vídeo passa, você vai me analisando. Então, o que eu acabei de fazer? Eu usei o corpo a meu favor. Não só os gestos, como eu estava dizendo para você, mas eu também usei a minha expressão facial a meu favor. É extremamente errado a pessoa ficar fazendo o gesto o tempo todo, ou colocar as mãos no bolso, ou ficar o tempo todo, se há um vídeo, ou uma call, um zoom, um meeting, sei lá, o tempo todo com a mão apoiada. É extremamente errado a pessoa não olhar no olho da câmera e gerar conexão. É extremamente errado a pessoa ficar movimentando a mão o tempo inteiro. E ainda mais se ela tiver com o acessório que fica fazendo... Eu tinha muitos, muitos anos atrás, quando eu ainda era analista de RH, eu estava no meio do curso de psicologia, para você ter uma ideia. Isso, gente, 1990, deixa para lá, né? Ontem, lá em 1999, 98, por aí, para você ter uma ideia. Eu tinha uma chefe, a gerente de RH na empresa que eu trabalhava, eu era auxiliar, analista na época, não lembro direito, ela usava um monte de pulseira. E eu falava lá, fulana está chegando, porque era um tileleque, 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 tileleque. Então, assim, ó, você fazer gestos é importante, mas cuidado que, de repente, você está usando um acessório que fica tileleque, tileleque. Cuidado com os acessórios, porque isso também é errado. Então, vamos resgatar todos os seus gestos, o seu olhar, a sua expressão facial. Imagina eu falando assim para você. Deixa eu pensar. Vou voltar no primeiro pilar que a gente teve aqui. Imagina que eu estou assim. Alterne a velocidade da sua fala. Esse é o primeiro pilar, a primeira dica que eu quero dar para você. Então, alterne a velocidade da sua fala, é bem importante. Por quê? Porque se você falar, por exemplo, o tempo inteiro muito rápido, é chato. Se você falar o tempo inteiro muito devagar, também é chato. Eu nem consigo fazer o sofrimento aqui, estou me segurando. Olha, eu ainda estava aqui segurando as mãos, como se eu estivesse em oração, e ainda eu dei uma olhadinha para um lado e dei uma olhadinha para o outro. Use a sua expressão facial a seu favor. Use seu corpo a seu favor. Agora eu convido você a fazer o seguinte. Pensa a última vez que você se apresentou em público. Pensa a última vez que você teve que passar uma informação para alguém. Lembra desse momento. Nesse momento, você alternou a velocidade da sua fala? Segundo, você alternou a energia da sua fala? E terceiro, você usou o seu corpo a seu favor? Pausa. Analisa o que eu acabei de fazer. Fiz de novo, ó. Gesto marcado. Por quê? Porque quando você faz isso, você gera muita conexão. Mas é sério. Analise a sua última apresentação, pensando nessas três dicas. O que você fez de errado? O que você precisa melhorar urgentemente? O que você nem sabia que era importante, mas que a partir de agora você tem o conhecimento e vai começar a fazer? Como eu digo sempre para os meus alunos, para os meus clientes de mentoria, é hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem e sempre. Falar em público e ter um efeito ao não é sobre ser perfeito e também não é sobre ter dom. Se dependesse de ter nascido com um dom para falar em público, eu, Gislelis, que ergo, estaria... Exatamente. Por quê? Porque eu me sentia insegura, eu tinha vergonha, eu ficava muito ansiosa. Mas era tanta coisa, era tanta emoção, que eu travava, eu não dormia, eu ficava com dor de barriga, insuportável. Tudo por quê? Porque eu não tinha essa habilidade, porque eu me sentia extremamente insegura. A partir do momento que você entende, pô, isso não é um dom, isso dá para desenvolver, é hoje melhor do que ontem e sempre, é você ter o método certo e treinar repetidas vezes que sim, você pode ter uma comunicação UAU. Comunicação UAU não tem nada a ver com ser perfeito, comunicação UAU tem a ver com você gerar essa conexão com o público, agregar valor na vida do seu público e com isso crescer e ter resultados cada vez mais incríveis, cada vez mais UAU, que é exatamente o que você merece. Se você fizer alternar a velocidade, alternar o nível de energia e usar o seu corpo a seu favor e não contra você, com certeza você vai falar de uma forma mais poderosa e as pessoas vão te ouvir. Agora é com você. E ó, se você é novo por aqui, se inscreva no canal do YouTube, toca no sino, porque daí o YouTube sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo no ar. E ainda eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do nosso canal do Telegram. Eu sempre mando todas as novidades por lá, quando tem livro novo, quando tem abertura de matrículas, sempre aviso pelo Telegram. Então o link tá aqui na descrição, vem junto comigo. Vem!